É meio complicado, mas eu acho que pela situação que o Santos vem vivendo e pelos últimos resultados nossos, a gente tem que tomar proveito disso. Tem que jogar da mesma maneira que a gente vem jogando. Acho que foram nos últimos três jogos aí, a nossa equipe conseguiu impor um ritmo de jogo muito bom, trabalhar a bola, conseguir finalizações. Então, tem que continuar dessa maneira, com a equipe bem só atrás e criando na frente, que a gente tem condições de sair com a vitória de lá. Quando apareceu a proposta, a nossa equipe estava vivendo um bom momento. Optei por ficar, porque eu acho que não era o momento de sair. Que nem eu disse, minha vontade é ganhar títulos aqui pelo Corinthians. O grupo é muito bom de trabalhar, torcida maravilhosa, não tem nem o que reclamar. Eu acho que quando está um ambiente bom, com vitórias, não tem clube melhor para trabalhar. Então, fico muito feliz de estar no Corinthians. O que me cobra bastante é meu pai, né? Ele sempre, depois dos jogos, ele comenta comigo, ele fala, pô, você podia ter batido aquela bola para o gol, você bate bem, você tem que arriscar mais. Porque eu sempre, ultimamente, eu tenho tentado dar o último passe ali para os atacantes e às vezes tem oportunidade de chutar e eu não tenho chutado. Então, meu pai cobra bastante. E aqui nos treinamentos eu tenho tentado aqui melhorar, né? A cada treinamento, pegando chute de fora da área, batendo falta. Então, eu acho que é por causa disso. Eu acho que o Tite tem cobrado bastante também nas finalizações, nas cobranças de falta. Então, eu acho que é por isso. Eu acho que é os treinamentos que tem refletido nos jogos aí, nesses chutes que eu acabei acertando.